Rio Amazonas é o lar de uma biodiversidade incrivelmente rica e variada, abrigando algumas das espécies mais bizarras e desconhecidas do planeta. De criaturas que parecem ter saído de um conto de ficção científica a animais que desafiam a compreensão, a Amazônia continua a surpreender cientistas e exploradores com seus habitantes estranhos e fascinantes. O candiru, também conhecido como peixe vampiro, é um pequeno peixe parasita famoso por sua reputação assustadora. Com apenas alguns centímetros de comprimento, o candiru tem a habilidade de se infiltrar nos orifícios de outros peixes, e até mesmo de seres humanos, fixando-se nas paredes internas com suas espinhas afiadas. Atraído por correntes de água rica em amônia, como a urina, este peixe se tornou uma lenda assustadora na Amazônia. Embora raros, os casos documentados de ataques a humanos tornaram o candiru uma das criaturas mais temidas do rio. O peixe bolha é uma das criaturas mais bizarras encontradas nas profundezas do rio Amazonas. Com um corpo gelatinoso e quase transparente, este peixe tem uma aparência que lembra uma massa informe e derretida. Ele vive em águas profundas, onde a pressão extrema deforma seu corpo, dando-lhe essa aparência estranha. Embora o peixe bolha seja mais conhecido nas águas profundas do oceano, versões menores e igualmente estranhas foram encontradas nas profundezas do Amazonas. O acará disco é um dos peixes mais coloridos e estranhos do Amazonas. Sua forma circular e achatada, combinada com cores vibrantes e padrões únicos, faz com que pareça uma obra de arte aquática. Este peixe vive em grupos e é conhecido por seu comportamento social complexo, incluindo cuidados parentais dedicados, onde os pais secretam uma substância nutritiva da pele para alimentar seus filhotes. Sua aparência única e comportamento em comum o tornam uma das espécies mais fascinantes da região. Embora mais comumente encontrado em águas africanas, uma variante do peixe elefante foi descoberta no rio Amazonas. Este peixe possui um apêndice alongado e carnoso que se assemelha a uma tromba de elefante usado para procurar alimento no leito do rio. O peixe elefante também é dotado de um sistema eletro-sensorial altamente desenvolvido, permitindo que ele navegue e se alimente em águas turvas. Sua aparência bizarra e habilidades sensoriais impressionantes fazem dele um dos peixes mais estranhos da Amazônia. O peixe-serra é outra criatura estranha do Amazonas, caracterizada por seu focinho longo e serrilhado, semelhante a uma serra. Este apêndice, chamado de rostro, é usado para caçar, cortando e imobilizando presas. Os peixes-serra podem atingir grandes tamanhos com alguns exemplares, chegando a medir até 7 metros de comprimento. Apesar de sua aparência assustadora, eles são geralmente tímidos e preferem evitar confrontos com humanos. O jacaré-anão é uma das menores espécies de crocodilianos, mas sua aparência estranha e comportamento o tornam digno de nota. Com uma pele escura e armada com escamas duras, ele parece um pequeno dragão aquático. Este jacaré tem uma mordida poderosa, apesar de seu tamanho, e prefere habitats mais isolados e densos, como riachos e áreas pantanosas. O pirarucu, embora não seja tão estranho em sua aparência quanto outros nesta lista, é um dos peixes mais antigos e únicos do rio Amazonas. Ele tem um sistema respiratório único que lhe permite respirar ar, o que é uma adaptação essencial para sobreviver nas águas pouco oxigenadas da Amazônia. Com seu corpo coberto por escamas duras como armaduras e seu tamanho gigantesco, podendo ultrapassar os 3 metros, o pirarucu é uma verdadeira relíquia viva dos tempos pré-históricos. O tambaque é conhecido por seu hábito alimentar em comum. Este peixe, além de se alimentar de plantas aquáticas e frutas que caem na água, também tem a habilidade de triturar sementes duras com seus dentes robustos. Isso torna o tambaque um dispersor importante de sementes na Amazônia, ajudando a manter o ecossistema da floresta tropical. Sua dieta única e seus dentes poderosos são aspectos que o distinguem de outros peixes na região. A Coridora Esmalte é um pequeno peixe catfish com uma aparência peculiar, com um corpo coberto por uma armadura de escamas rígidas. Este peixe é conhecido por sua capacidade de andar no fundo do rio usando suas barbatanas peitorais, o que lhe dá uma aparência estranhamente caminhante. Sua cor brilhante e o comportamento de nado, que inclui movimentos abruptos e incomuns, tornam esse peixe um dos habitantes mais curiosos das águas do Amazonas. O peixe-folha é um mestre da camuflagem, com uma aparência que se assemelha incrivelmente a uma folha seca flutuando na água. Este peixe predador usa sua camuflagem para emboscar presas, permanecendo imóvel até que a vítima se aproxime o suficiente para ser capturada em um ataque rápido. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário.